A administração municipal de governador Valadeiras usou os canais oficiais de comunicação, entre eles as redes sociais, para alertar a população. Então, atenção gente, tá aí ó, são falsas as informações que têm sido divulgadas por meio do WhatsApp referentes à contratação de pessoas para trabalhar em campanha política, constando o endereço do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do bairro Santa Efigênia. O falso anúncio informa que os interessados devem comparecer hoje, segunda-feira, né, às sete da noite, na rua Honorato Ferreira da Silva 250, no endereço da unidade. A administração municipal alerta que a melhor forma de combater as fake news é acompanhar as notícias divulgadas pelos canais oficiais de comunicação, o site da Prefeitura, o Instagram e o que mais aí, equipe, que eles mandaram aí? E o Facebook, isso da Prefeitura, né? E vai aproximando o período de eleição, vamos preparar para ter uma eleição marcada para o fake news, que vai ser nojo. Eu já estou querendo que chegue em novembro logo. Novembro? Novembro não, né? Se tiver dois turnos, é tudo em outubro? Outubro, né? Eu estou torcendo para chegar em novembro, logo o dia dos finados, dia 2. Para mim já podia dormir e acordar no dia dos finados, que vai ser nojento esse trem de fake news, Cruz Credo. Eu tenho até dó.